Bom dia, terceiro ano. Hoje é quarta-feira, dia 14 do quadro de 2021. E hoje a gente tem aí aula de oficina de negócios, certo? Pega aí o teu livro de oficinas pra gente iniciar mais uma aula com a tia Fabiana. E a Fabiana já tá aqui, ó, com o livro dela de oficinas pra gente começar a nossa aula de hoje. Quarta-feira, dia 14, não é isso? Dia 14 do quadro de 2021. Vamos que vamos começar mais uma aula de oficina de negócios. E a Fabiana já tá aqui, ó, com o livro dela de oficina de negócios. Na última aula de oficinas, nós trabalhamos, não é isso? Três artistas brasileiros, que foi Tarsila do Amaral, Romero Brito e Cândido Portinato, certo? E a Fabiana passou uma atividade de casa e ela tá esperando aí lá no aplicativo a foto, tá certo? Dessa atividade, porque essa atividade, ela é pessoal, ela é individual. Cada um vai pesquisar, vai colar essa obra de arte, não é isso? Do pintor Romero Brito. E aí, depois que você pesquisar uma obra de arte, você não vai copiar, você não vai colar. Você vai fazer a releitura, ou seja, você vai desenhar da sua maneira, tá certo? Lembrando que as obras de Romero Brito são obras alegres e coloridas. Vamos lá, pegou o livro e vamos para a página 29. Vamos lá? Página 29 do livro de oficina, gente. Na página 29 do livro de oficina, a gente vai falar, certo, sobre uma empresa que ajuda aí muitas pessoas que querem entrar aí no trabalho, no ramo de abrir empresas, que é o Sebrae. Quem já não ouviu falar no Sebrae, eu acredito que a mamãe, o papai, eles já ouviram falar sobre essa empresa, o Sebrae. E hoje, né, nesse primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho sobre o Sebrae, certo? Pegou o livro e aí já coloca na página 29, certo? E aí, a gente vai falar sobre o Sebrae. Pegou o livro, coloca aí, tarefa de classe, tá certo? Parefa de classe. Nesse primeiro momento, a gente vai falar aí sobre o Sebrae. E a Fabiana vai colocar aqui a data, tá certo? Também. Porque aí, é uma maneira de que a Fabiana tem o controle sobre as atividades. Pegou o livro, vamos aí acompanhar a leitura, fazer a leitura silenciosa em casa, escutar a explicação de que é a Fabiana, e logo depois a gente realiza aí as nossas atividades. Deu certo? Agora, você sabe o que é empreendedorismo, com essas características necessárias para ser um empreendedor. Porém, existe um órgão que trabalha para estimular e ajudar o desenvolvimento de micro e pequenas empresas. Podemos encontrar esse serviço em todo o território nacional. É possível dizer que, onde há Brasil, há Sebrae. Esse órgão oferece um serviço sem fins lucrativos, que orienta os empreendedores, incentivando-os, a crescer cada vez mais. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre esse Sebrae. Sebrae, parceiro de todos os momentos. Atualmente, as pessoas têm buscado cada vez mais a autonomia profissional para abrir o seu próprio negócio. Diante de tudo o que vem, diante de tudo o que foi estudado e discutido sobre o que é empreendedorismo. E o que é ser um empreendedor de sucesso? Você se sente preparado para construir o projeto que envolva esse assunto? As características de um bom empreendedor, que foram citadas nesse estudo, é que vão impulsioná-la para o bom desenvolvimento e a participação ativa no projeto. Sebrae, o que é o Sebrae? É o serviço brasileiro de apoio às micro e pequenas empresas em todo o país. Ou seja, é um serviço que ajuda as micro e pequenas empresas em todo o nosso país. A depender do seu empreendedorismo, ele vai lhe conduzir a uma análise do seu negócio. Mostrando pontos que você não tinha pensado ou usado, dando-lhe condições e opções para o crescimento e direcionando você para saber o que é preciso para montar seu próprio negócio. O Sebrae trabalha para estimular o empreendedorismo e possibilitar a competitividade e a sustentabilidade dos empreendimentos e pequenos negócios de todo o país. E a Fabiana fala muito nessa questão do empreendedorismo, das características do empreendedor, quando a gente vê nesse momento que o nosso país está passando por pandemia. E aí, quando a gente vê que muitas empresas, elas tiveram que fechar, infelizmente, muitas pessoas perderam seus trabalhos, seus empregos, muitas empresas fecharam. E esses empreendedores, eles perderam aí o seu negócio. E o Sebrae, ele é aí uma oportunidade, não é isso? Para que essas empresas, elas possam ir lá, essas micro e pequenas empresas, possam aí ter uma ajuda dessa instituição. Nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, a gente sabe que muitas empresas, elas fecharam, tiveram que fechar. E aí, o empreendedor, ele teve que ter todas as características que a gente trabalhou. Criativo, iniciativa, líder, perseverante. Ele teve que ser ainda mais para poder sobreviver nesse momento tão difícil que a gente está vivendo hoje. Quando a gente olha lá no centro da cidade do Recife, a gente vê a quantidade de lojas que fecharam, não é? Lojas de tecidos, lojas de eletrodomésticos, lojas de roupas. E aí, esses empreendedores, eles vão ter aí que ter umas novas ideias, não é? Várias outras características para poder se erguer, se erguer novamente. Fora que quando uma empresa fecha, quantas pessoas ficam desempregadas, não é verdade? Muitos pais de caminhas estão aí desempregados. Quando a gente entra, sai na rua, a gente vê muitas pessoas no meio da rua pedindo ignolas, não é isso? Então, está bem difícil, gente, certo? Mas aí o Sebrae, ele está aí dando uma oportunidade, não é isso? Ele tenta aí ajudar esses empreendedores. Na página 30, a gente tem uma atividade, e aí tem atividades que a gente não pode fazer. É necessário que essa atividade, ela seja feita por vocês. Porque é algo que vocês precisam pesquisar, algo que vocês precisam dar pesquisa, é algo pessoal, que cada um tem a sua opinião, tá certo? Na página 30, ele diz assim, Pesquise em revista ou em uma internet, uma história que retrata um exemplo de um empreendedor de sucesso. Faça recortes e colhe abaixo. E em seguida, conte essa história para os seus colegas em sala de aula. Essa atividade, ela pode ser contada em sala de aula para aqueles alunos que estão vindo presencial. Mas essa atividade, ela não pode ser contada para os alunos de sala de aula, para quem está em casa, que não pode vir, porque não confide. Mas aí, você pode pesquisar, tá certo? Em revistas ou internet, uma história que retrata um exemplo de um empreendedor de sucesso. Quem é esse empreendedor de sucesso que deu certo? A gente vê, eu tenho uma pessoa, né? Silvio Santos, ele é um empreendedor de sucesso. Se vocês pesquisarem a vida, a história dele, fala que ele é uma pessoa pobre. E aí, ele conseguiu conquistar aí o seu espaço. Ele conseguiu aí empreender, se tornar um empresário, um empreendedor de sucesso. Mas aí, gente, vocês fiquem à vontade, tá certo? De pesquisar, colar, tá certo? E depois tirar uma foto e mandar para a tia Fabiana, tá bom? Então, a página 30, ela fica para casa, tá certo? Deixa eu ver a tia Fabiana aqui. Você também pode botar aí, tá certo? No seu livro, o nome Casa, tá certo? Casa, hoje é dia 14 do 4. Página 30, tá certo? Casa. Não esqueça de colocar a data, porque a data é muito importante para mim, para que a Fabiana tenha aí o controle das nossas atividades. Na página 31, a gente tem uma fábula, não é isso? E uma das características de um empreendedor é ser perseverante. Sendo assim, ouça a fábula com atenção. A gente vai escutar a história da fábula hoje, tá certo? E a Fabiana vai aí fazer algumas perguntas da fábula, tá certo? Vai responder algumas perguntas. Na próxima aula, a gente vai estudar mais profundamente essa história da fábula da página 31. E novamente na página 31, você coloca a data de hoje, que é dia 14 do 4. Vamos lá? A regada, grande dia se aproximava e era um dia de grande aventura. Todos os insetos daquele jardim estavam ansiosos para a regada de folhas secas pela fábula. Formiguinhas, besourinhos, joaninhas, borboletas, estavam todos lá. Fica uma formiguinha muito ativa, que por ali morava, não poderia ficar de fora. Ficou preparando tudo com muito cuidado, pois estava sempre muito preocupada com suas performances. À medida que o grande dia ia se aproximando, mais preocupada com sua folha e equipamentos, ela ficava. Ela mesma havia preparado sua folha para a navegação. Porém, sempre sentia que algum inseto mal intencionado poderia fazer algum tipo de sabotagem à sua folhinha. Sendo assim, resolveu por precaução preparar duas folhas. Se algum inseto tentasse alguma sabotagem, ela teria outra folha para sair em sua regada. Quanto mais o dia se aproximava, mais ansiosa e preocupada com o que poderia acontecer, ela ficava. Ela era uma formiguinha muito esperta e, como possuía duas folhas para a regada, foi tentar praticar um pouquinho antes do acontecimento. Pegou todos os objetos necessários para essa aventura, porém, acabou por esquecê-los dentro da outra folha que ficou às margens da fome. Página 31 agora. Quando Tica percebeu, já estava no meio da fome e sem seus apeteixos, o sentimento de medo e dúvida sobre o que havia acontecido, tomou conta de seu pequeno corpinho e seus olhos se encheram de lágrimas, a olhar para aquele cantinho onde seus apeteixos deveriam estar. E você deve estar perguntando, para que tanto alarde, o problema era que, naquele mesmo dia, seria a grande regada. E se não conseguisse chegar a tempo de pegar seus equipamentos que estavam na outra folha? E se alguém tivesse escondido todos os seus equipamentos na outra folha de propósito? Como seus olhinhos pisos naquele cantinho da folha, onde deveriam estar seus equipamentos, Fica em meio ao seu desespero, ouviu uma voz que vinha de cima. Olha para mim! Disse um pernilhão do amigo. Não fique preocupada. Foi você mesma quem deixou seus equipamentos lá na outra folhinha. Eu pude ver tudo daqui de cima. Fique confiante de que conseguirá. Por um instante, ela até aliviou-se. Mas foi só olhar para aquele cantinho vazio na folha para o seu desespero voltar. Foi quando lembrou-se da última regada, na qual, sem querer, ela caiu da sua folha, tendo de nadar bravamente e com segurança, para que conseguisse desviar-se das outras folhas e dos outros insetos e chegar à outra margem da ponte. Refleta com a sensação de coragem e segurança dessa lembrança, deu suas costas para aquele cantinho, colocou suas patinhas na água e começou a remar. Pulou dentro de outra folhinha, nem pensou em suas habituais desconfianças, pois sabia que, mesmo que algo desse errado, teria suas fortes patinhas para ajudar a vencer qualquer obstáculo. Ao fim da regada, tentou imaginar como seria a próxima competição e sentiu-se feliz e segura, pois, se qualquer imprevisto ocorresse, já se haveria com o que fazer. Moral da história, nunca desista dos seus sonhos. E foi assim com a formiguinha. Ela poderia ter desistido, mas ela não desistiu. E no início da história, falando uma palavra que se chama pré-perseverante, que diz que a pessoa não pode desistir, não é isso? Imagina se qualquer problema que a gente tiver nas nossas vidas, a gente desistiu. A gente precisa saber lidar com os nossos problemas e tentar resolver-os. E tentar seguir em frente para a gente poder conseguir atingir os nossos objetivos, certo? Na página 32, é bem fácil. Na página 33, desculpa, é muito fácil, gente. Ele diz o seguinte, faça uma ilustração dos personagens da fábula lida. Lida. E aí, a gente viu que nessa fábula, não é isso? A gente tem a formiguinha, que é a principal personagem aí. Pesourinhos, joaninhas e borboletas. E é assim que vocês vão fazer. Vocês vão desenhar os principais personagens dessa fábula. Que é a formiguinha, as joaninhas, os pisourinhos e as borboletas. Não esquecendo também do pé de quilombo, que foi aquele que falou no alto, não é? Lembra daquele amigo que está ali sempre na hora que a gente necessita, que a gente precisa? Então, ele foi lá e lembrou que foi ela que deixou. Não foi isso? Lá. Olha só. Você vai desenhar, você vai pintar, certo? Esses personagens do texto. E na próxima aula, a gente vai responder, tá certo? As perguntas relacionadas a essa fábula. Agora, Dia Fabiana, agora você pode desenhar e pintar, tá certo? Esses personagens. Dia Fabiana Sofene, pra quando você terminar, você pedir aí pra mamãe tirar a foto e mandar lá no aplicativo pra Dia Fabiana dar um olhar, tá certo? Hoje é dia 14 do quadro. E aí você restou a página 33, que é muito fácil. Não é isso? Você vai pintar. Primeiro você vai desenhar. E depois você vai pintar os personagens dessa fábula linda, que fala aí de uma formiguinha que não desistiu dos sonhos. E que diz que a moral da história é que a gente não pode desistir dos nossos sonhos. A gente tem que lutar pelos nossos objetivos. E aí quando a gente luta, a gente fica mais forte e aí a gente consegue realizar os nossos sonhos, tá certo? Beijo pra esse terceiro ano, tá certo? A gente se encontra amanhã. Amanhã a gente tem uma aula de matemática, tá certo? E a gente volta a se encontrar amanhã. Fica ligado aí nas nossas aulas. Ó, beijo pra você que tá em casa e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.